E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tente Tech, Rodrigo Vaz falando novamente. Vamos hoje a um unboxing rápido aqui, em tempo de vacas magras, não está chegando nada, estou com muitos produtos para chegar, muitos mesmo. Então chegando aos poucos a gente vai fazendo os vídeos. Temos aqui uma case original da Xiaomi para o modelo Mi Note 3. Essa case eu comprei no AliExpress, o link vai estar aí na descrição do vídeo para vocês. Paguei por ela, na época, US$9,29. Olha aí, US$9,29 para uma case original. Comprei dia 14 de outubro de 2017. Hoje, gravando esse vídeo aqui, dia 1º de março, chegou para mim dia 27 de fevereiro essa case. Então foram outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, mais de quatro meses para chegar essa case. E como vocês podem ver aqui também, liberada sem tributação, os Correios entregaram aqui direto na minha casa, dia 27 de fevereiro. Esse produto aqui eu já fui reembolsado pelo AliExpress. E eu vou entrar agora novamente no site e vou fazer um novo pedido com o mesmo vendedor. E vou solicitar para que ele não envie para mim o produto. Uma vez que eu recebi ele, eu vou fazer o pagamento de novo, porque eles já me devolveram essa quantia que eu tinha pago. Ela está até mais barata agora, olha lá, US$3,00 e pouco, se eu não me engano. Mudou o preço, tem que ver depois no anúncio. Mas vou deixar o link para vocês aí. E eu estou fazendo aí minha parte. Então eu recebi o produto e já tinha sido reembolsado. Vamos abrir aqui. E aí a gente vai devolver o dinheiro agora para o vendedor. Bom, está aí ó, embalagem padrão. O AliExpress normalmente manda assim, plástico bolha. E olha, interessante hein, ó. Temos aqui uma película. Acabou vindo de brinde aí, ó. Legal. Para o Mi Note 3, ó. Ela vem lacradinha aqui, pô, não vou abrir ela não, cara. Até pensar em vender ela depois, porque eu tenho outras películas que já chegaram para mim. O Mi Note 3 mesmo, que eu comprei em outubro, não chegou também. Já fui reembolsado pela Gearbest. Está aqui ó, original Xiaomi, case de silicone. Vamos abrir aqui para eu poder mostrar para vocês. Ah, ok. Aqui ó, tira esse lábio. E puxa. Pronto. E eu tive uma case dessa para o Mi 6 que eu comprei. Cara, realmente a qualidade é incrível. Está vendo? Ela é toda forrada aqui, um veludo aqui dentro dela, ó. Interior dela. Aveludada. E é um silicone aqui, ó. Tem a logo da Xiaomi aqui. Está vendo? Tem a logo da Xiaomi. E o acabamento dela é perfeito. Se o encaixe é perfeito, ela protege, fica bonita, discreta e útil, né? E funcional. Então é isso, galera. Mais um unboxingzinho para vocês. Queria eu que fosse de um smartphone. Mas vamos continuar aguardando aí os próximos capítulos dessa novela que se chama Correios e Receita Federal. Beleza? Tamo junto, pessoal. Deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Compartilhe o vídeo para que todo mundo tenha acesso. Beleza? Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Um abraço. Valeu.